É Vitor, olha aí, Capitão Vitor, com a MT-07, aqui é phaser, aqui é phaser né, aqui ela é phaser, linda né, toda preta, Vitor, pagou quanto nela, Vitor? 7 mil, 2016, 2016, zero, cabaço aí ó, primeiro rolezinho, é, vai virar o botezinho, outro filmador também, eita velho, esse é o nosso amigo Heli Vitor, ele é mesmo que meu sobrinho, ele é piloto de helicóptero, aí inventou de comprar a moto agora, olha ali, eu vou ali na casa dele, tá todo original ainda, a única coisa que ele fez foi, trocar o, 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 o fender, é, o, como é que chama, o suporte de placa, colocou o curtinho, porque o outro era grande pra caramba, mas ele vai fazer algumas coisas nela ainda, ele tá ali com o escapamento que eu dei pra ele, a ponta do escape que eu dei pra ele, vamos ver se a gente consegue adaptar sem ter que trocar o escapamento inteiro, porque essa moto aí, você tem que trocar o escapamento inteiro, ela anda, velho, a bicha tem um torque da porra, velho, massa, ele tá sem a câmera, a GoPro, porque arrombaram o carro dele, e pra você ver, aqui tem ladrão, velho, num condomínio aí que ele foi, não onde a gente mora, mas num condomínio que ele foi, foi visitar um amigo, aí no condomínio do amigo, roubaram a câmera de, roubaram tudo, as câmeras, a 70D, a GoPro, laptop, palm top, roubaram tudo, velho, meu irmão, pensa num desespero, pensa num menino desesperado, que tinha grana, dentro do carro, é doido também, deixar tudo dentro do carro, vai pra lá no costo, tu é que sabe, vai pra lá no costo, beleza, vai pra lá no costo, tem que colocar também, não? não, tô com ponto aqui, rapaz, então beleza, rapaz, a bicha tem um torque da porra, velho, rapaz, eu esqueci de colocar, velho, ó, a bicha, aquilo é bom demais, Vitor, aquilo ali, isso aí é bom demais, tem que acostumar, ó, Tchau, tchau. Ela é calada. A moto calada, você não sabe em que rotação ela está, aí você perde a distância. Eu fico tentando escutar a marcha que ele está lá, mas já era, você tem que ir atrás. Olha! Já está empinando o safado. Olha só! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ajeitar com alguma falha, vou ter que ajeitar ali, tá ficando freado. Vamos lá. A posição de andar nas Naked's é muito boa. Você olha aí a posição que ele tá, é boa, eu acho boa, agora é foda, porque a moto esporte, a street, a super esporte também é muito boa você andar, porque balança muito pouco, e essas bichas aqui na Huawei, puta merda, você abana muito. A gente tá com o maior contato, claro, o rio de freio dele. Vai dar uma paradinha ali no cústico. Vai dar uma paradinha ali no cústico. Hoje o sol tá torrando, velho. A gente tá com o maior contato, velho. Vai dar uma paradinha ali no cústico. Vai dar uma paradinha ali no cústico. E aí, ó, vai dar uma paradinha ali no cústico. Tô em um pics. Esse é o nosso point também aí no final de semana. A gente assiste as lutas. Comida muito boa. Cerveja gelada de lascar, velho. Aí é estupidamente gelada. Pega dois. Acho que é conhecido o teu. Deve ser conhecido. Não tá lá de longe, velho. Tô passando por mim que eu te assustei, velho. Ela é bonita, velho. É 700 cilindrada. Ela tem um torque da porra, velho. Pô, abriu, velho. Ela é... É só a velocidade máxima do que eu agora. Ah, mas aí, porra... 130 cilindrada. Mas é porque a moto é pequena, porra. Mas isso aí pode mexer, tá ligado? Ela vai mais. Fica olhando, né? É linda, velho. Linda mesmo, bicho. Puta merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é tão pouco, velho. É, mas um dos exportadores, 2,25. É, mas é muito pouquinho, velho. Nem... Eu paro em qualquer um. Tchau, tchau. Tu bota 93, né? Tchau. Beleza, galera. Dá um abraço, um alô aí pra galera do canal. Tchau, galera. Abraço a todos. Já, já começa a vídeo aí, né? Aqui também. Beleza, velho. Falou, meu irmão. Tchau. Tchau. Tchau.